Ô Glauco, sai correndo pra pegar a posição, cadê o Chico? Sai correndo pra pegar a posição ali onde eles atiraram na gente, entendeu? Então, mas tem que um mirar quem sobe, porque de lá dá pra subir também Tem que um ficar aqui na ponta aqui, entendeu? Na ponta do caminho ali de... Um fica na ponta, um pega mais pra cima, tem que dividir pra não ficar todo mundo no mesmo lugar E fechar todos os lados, ninguém entra lá, meteu a cabeça É, fica na desvantagem Aqui quando eu tô com a campainha tem uns maluco que já tá arregaçado Isso, então a gente tem que fazer o mesmo pra pegar a posição, entendeu? Então, a gente vai por aqui pra tentar cobrir Amor, fica esperto, sai correndo, segue a gente Pega de cima cobrindo e pega aqui no início cobrindo lá também Então divide quem vai pra cima e quem vai pra volta Pode ser, você vai cobrir aqui ou é? Vai, 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 vai É por aqui, é por aqui Eles desceram por aqui, né? Aqui Deixa ele, deixa ele Cadê os outros? Cadê a Lu? Cadê a Lu? Desceram por aqui Mas vamos ver aqui, ó Eles vão subir por aí pela frente Fique esperto Obrigado. Acertou nele, mano. Pegou! Acertou nele e ele não saiu. Ele não saiu, não. Tá aqui embaixo, aqui no corredor. Acertou! Acertou! Acabou! O cara fudeu. Vai limpar meu óculos. Vai começar com o mundo da noite. O que? Tem uma luzinha nervosa. Quer limpar o óculos? Não, vai, vai, vai. Tá de boa. Espera a luz. Tá. Vamos por aqui. Cadê a luz? Não se perde, vamos. Vamos pela mata. Mas todo mundo pela mata. Vamos dividir Wesley. Ah, eles vão subir lá? Subir aqui? Amor, habilita a arma. Coloca no cu. Isso. Fica assim. Não sei. Tchau. Vai. Viu só mais pra mim filha. Pode ir? Boa, irmão Tô mirando aqui, pode ir Vou dar cover Tem um ali Se aparecer, eu acerto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Encaixou Vamos tentar ficar lá em cima Só que lá em cima você fica exposto pra caralho Eu acertei todo mundo lá em cima Será que é isso? Esconde, irmão Vai, vai andar, vai andar Deixa eu passar a mão, fica atrás de mim Esquerda, Alisson, esquerda, mão esquerda Não pode tirar esse bambuzão, né? Acho que não é Agacha aí Agacha aí Isso Tchau 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 Pegou já Tchau 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 Tchau